Olá pessoal bom dia a todos bem vindo ao canal eu sou Ricardo Souza sou técnico agrícola e hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui o resultado daquelas mudas de daquelas sementes de arruda que eu plantei né muitas pessoas têm dificuldades é de plantar a arruda por estaquia pela estaquia não é fácil você tá fazendo estaquia é treinamento lógico se eu for fazer um plantio de arruda por estaquia eu faço sim porque já peguei o macete né já tem um certo conhecimento mas você que não tem esse conhecimento você não tem essa técnica ainda você tá treinando ainda você pode fazer por sementes essas sementes da Feltre e da Isla que você compra aí no Mercado Livre ou em lojas de materiais de construção a partir de jardinagem essas lojas que vendem produtos de jardinagem algumas lojas de pet também vendem essas sementes são as saquinhas de semente o preço varia vai vender de loja para loja desde R$1,80 a R$5 isso vai depender da região e do local que você vai estar comprando eu vou deixar o vídeo aí na sequência que ele mostra como você vai estar plantando essas sementes aí e eu vou estar transplantando aqui algumas que foram plantadas aí né elas já estão grandinhas e eu vou estar colocando elas no separar um vaso aqui e aterrar mais as suas raízes porque elas já estão crescendo e as raízes estão ficando expostas ó então eu vou estar mudando aí e é sim possível fazer o plantio de arruda por semente a arruda que contém muitos benefícios na sequência vejam os benefícios da arruda e como plantar arruda por semente que eu fiz aí no começo do ano roda a vinheta e aí e fala galera fala pessoal tudo bem com vocês bem vindo ao meu canal eu sou Ricardo Souza aqui é o meu canal Ricardo Souza Oficial canal tá o seu canal de variedades aqui no vídeo de plantio adubação falamos muita coisa legal aqui de Alagoa e de Maceió tá bem-vindo ao nosso canal hoje aí muito legal tá fui a pedidos colocar essa planta aqui tá hoje a gente vai tá ensinando a você aqui é tá plantando arruda tá você que tem dificuldade aí tá é não tem um vizinho não tem um lugar onde conseguir uma estaca de arruda tá você sabe que você pode plantar ela por semente é isso mesmo você vai tá plantando arruda por sementes tá de uma forma divertida de uma forma rápida e bem mais fácil de tá pegando porque por estaquia tava lá atrás quando eu comecei a fazer estaquias eu tentei por diversas vezes fazer por estaquia e sem sucesso hoje eu consigo mas tem que ter alguns macetes aí em breve eu vou tá fazendo um estaquia de arruda para vocês estarem vendo mas para vocês que tem dificuldade de estar fazendo de uma forma tá dessa forma desta aqui então você vai tá vendo aqui como tá fazendo ela por sementes tá é e também como tá vendo aí os as propriedades tá os benefícios da arruda para saúde então vamos ver primeiro os benefícios depois a gente vê o vídeo aí falando sobre o plantio tá roda a vinheta a arruda é uma plantinha de origem europeia e suas propriedades já são muitos difundidas nas medicinas alternativas seus benefícios são explorados desde a antiguidade em algumas religiões e no conhecimento popular ela é capaz de mandar embora energias ruins da casa e das pessoas como mal olhado e a inveja além dos fatores espirituais energéticos suas virtudes medicinais devem ser a quantidade de rutina vitamina p componente responsável por fortalecer os vasos sanguíneos e ao auxílio na absorção de vitamina c que fortalece a imunidade natural do corpo já o óleo essencial de arruda contém substâncias com efeito calmante como metilônio cetona 1 de canona e metilieptio cetona ademais outros benefícios da arruda tem ligação com suas propriedades analgésicas e cicatrizantes graças às substâncias quercetina e alantoína benefícios da arruda com a presença da rotina e seu efeito de fortalecimento dos vasos sanguíneos a arruda é eficaz para impedir o rompimento dessas estruturas assim essa planta é ideal para os tratamentos contra as varizes para isso é indicado apostar nos cremes para pele com esse princípio ativo o óleo essencial de arruda é muito utilizado em diversos tratamentos alternativos especialmente para diminuir a ansiedade e o estresse do dia a dia graças às suas substâncias calmantes essas mesmas substâncias também contribuem no alívio das dores de cabeça quantidade ideal do consumo mulheres grávidas não podem consumir arruda pessoas que não apresentam problemas de saúde podem ingerir até 9 miligramas dessa planta por dia no entanto o mais indicado é utilizar arruda apenas por meio dos óleos essenciais cremes e pomadas muita gente não sabe que a ruta pode sim ser plantada por sementes ela tem sementes ela nasce flores e tem muita semente mas e aí se eu não tenho onde encontrar um pé de arruda para tirar semente nem a estaca muita gente também tem muita dificuldade de estar é plantando ela por estaquia tá ela é todo mundo que sabe plantar arruda por estaquia eu por exemplo lá atrás quando eu comecei a fazer estaquias muitas coisas aí levei muito pau aí tá muita muda de arruda elas plantava e ela se mochava secava e não dava certo tá mas aí você pode comprar pela internet em lojas essas lojas que vendem materiais agrícolas e lojas de ração também muitas lojas que vendem ração vende sim esses saquinhos aqui que é que tem da tem da feltrin tá e tem da isla isso aqui é da isla tá eu tenho outros aqui da feltrin e da isla também que eu compro aí muita coisa legal para estar plantando aí tá e ela vem nesse saquinho aqui e você pode estar plantando assim ela por sementes e tal que maravilha né então um saquinho também eu comprei por dois reais e cinquenta centavos tá ele vai de um e noventa a três reais aí isso depende de loja do lojista melhor de palavra e a gente vai tá levando para você aqui como tá se cantando aqui essa mudinha de arruda tá vou baixar aqui a câmera para facilitar para gente tá ensinando aí ok bom pessoal já peguei tudo aqui que eu vou precisar tá eu vou recolher com essas outras cimentes daqui a a isla também a feltrin ó você pode tá comprando desde de sementes de flores aqui tem de machixe tem de quiabo de cebola e de pimentão tá tem mais aqui vou tá guardando aqui vou precisar só desse aqui esse pegador também aqui eu já tenho um potezinho tá você pode usar nenhum pote menor um copinho que você não tiver uma manteveira dessa aí uma margarina um pote de margarina desse você pode tá usando também um copinho assim por ali tá isso aí vai é da sua escolha tá fica só o que deve eu vou usar aqui esse potezinho tá cheio de areia tá então tá pegando aqui as sementes para gente tá plantando tá um pacotinho tá fazendo isso aqui tá sobem muita mas muita semente mesmo você vai ter que ter cuidado na hora de tá plantando tá porque se você derramar aqui vai cair muita semente então não quero ficar esse monte de sementes aqui o que vai ficar é pouca sementa tá apenas que dê para mim tá plantando aqui nesse básico aqui eu vou plantar de 12 a 15 sementes já é suficiente para até tá facilitando na hora da que a gente quer tá fazendo o transporte tá aí sementes são escuras em uma são preta da porta tá menor ó são minúsculos conhecimentos pretinhos aí tá eu vou plantar apenas 15 como é que você vai tá fazendo aí pessoal eu vou aproximar mais um pouco aqui ó tá veja bem tá eu fiz duas duas listras aqui aqui na terra certo duas cobrinhas tá ela não precisa enterrar muita pessoa se você enterrar muito essas sementes aqui tá elas não vão germinar tá eu vou separar aqui 15 sementes aqui ó aqui na pontinha do meu dedo eu vou ter um vou tá aplicando aqui ó colocando nessas cabinhas aqui já foram duas três quatro vamos lá 5 6 7 8 9 essa tá difícil de pegar aqui viu 10 mais 4 né 14 vamos lá tá aqui ó caiu uma aqui vou tá pegando ela espalhe bem espalhadinho certo aqui outra aqui ó que caiu como tem ficou só duas aqui vou tá colocando essas outras duas aí restante tal no cantinho tá bom coloquei as sementes tá tô recolhendo aqui tem mais muita semente aqui tem bastante dá para você plantar aí eu acho que tem mais de 100 sementes aqui pode se não tiver mais bom plantei aqui tá é que eu vou fazer ó apenas uma coberturazinha na terra ó só de leve pessoal tá nada mais do que isso aí senão vai tá prejudicando o enraizamento e a germinação tá aliás a germinação a água tem que ter muito cuidado tá agora pena de leve ó de preferência você deve deixar a terra já molhada tá porque vai facilitar porque às vezes você vai tá colocando a água aqui e descobre a cimento como eu já deixei a terra um pouco úmida vou ter necessidade de colocar colocando muita água aqui tá vou baixar aqui para vocês verem aí ó que já é o suficiente você vai deixar isso aqui esse vazio aqui em um local que a luz direta não solta pessoal que leve luz tá durante o dia é para aumentar as chances de germinação para germinação ser bem mais rápido tá após 15 dias de 15 a 20 dias ela já vai tá assim ó certo e aí você espera crescer mais lógico mais um pouquinho para você tá fazendo um transplante direto aqui tá isso aqui foi caiu muita semente tá eu fui pegar pouca mas não como a cimentéria escura eu não sabia que tinha bastante derramei aí caiu esse montante aí mas eu vou tá aproveitando aí tá e vou tá salvando o máximo que eu puder vou deixar elas crescerem mais um pouco e voltar é salvando aí tá mas se você quiser tá plantando é fácil a germinação acontece essa que aconteceu em 15 dias em breve você vai tá tá com sua mudinha de em breve você vai tá com sua mudinha de arruda aí tá e é muito bom para a saúde tem seus benefícios aí tá a gente vai eu mostrei no vídeo atrás aí os benefícios da arruda e para a saúde isso é um chá mas tomem bastante cuidado para ser um chá abortivo e tem que ter muito cuidado na dosagem para você tá tomando um chá da arruda e também serve como simpatia né ou as pessoas que curam a inveja traz sorte isso aí faz parte da nossa cultura né muito bom também eu gosto dessa conta aqui desde criança que a gente tem em casa e é isso aí pessoal eu vou ficando por aqui tá como está plantando aí arruda é muito bom eu recomendo para você está comprando da isla ou da felte e tem aí no mercado livre você também vende tá não sei como tá gostando no mercado livre mas você pode comprar pela internet aí não sei se cobra frete né geralmente eles cobram taxa de frete mas isso fica a seu critério tá muito obrigado a todos até o próximo vídeo roda vinheta e eu ficando por aqui tchau pessoal até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto